Nosso assunto agora é sobre uma proposta da União Europeia de garantir que produtos que entrem no bloco sejam desvinculados de áreas de desmatamento. E o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, apresentou à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu um questionamento a essa proposta. Vamos saber então mais detalhes com o Bruno Andrade, que é diretor técnico operacional do IMAC. Muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. Prazer tê-lo aqui, viu, Bruno? Agora, como então o IMAC vem trabalhando essa questão e quais então as justificativas técnicas aí apresentadas? Bom, nós estivemos em junho desse ano na Europa, conversando com autoridades da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu para discutir o regulamento que eles estão propondo sobre a originação de produtos que não tenham contaminação com desmatamento. A grande questão que eles colocam e que a gente foi lá para discutir é que nessa regulamentação eles tratam do desmatamento ilegal e também da conversão legal de áreas de vegetação para pecuária, por exemplo. Então, assim, os europeus eles não aceitam por conta do regulamento a aquisição de produtos e commodities que tenham qualquer tipo de contaminação com desmatamento, seja ele legal ou ilegal. E aí que reside boa parte dos nossos questionamentos. Uma vez que existe a possibilidade de produtores aqui, segundo a legislação, o Código Florestal, de se realizar a conversão de maneira legal da sua propriedade. E então, no mês de junho a gente subiu, foi lá para a Europa e conversou com esses representantes para mostrar que a proposta que eles estão discutindo vai basicamente aumentar o desmatamento ilegal do que aumentar a preservação. Então, o que eles estão propondo no regulamento é basicamente o boicote da cadeia produtiva, tirando pecuaristas, principalmente pequenos e médios, que precisam de assistência técnica, precisam de atenção, tirando esses produtores do mercado e também indústrias frigoríficas e isso vai fazer com que o desmatamento acabe aumentando, o desmatamento ilegal acabe aumentando, o que é exatamente o contrário do que eles estão querendo com esse processo de regulamentação. Então, por que que na avaliação de vocês o desmatamento, então, ele vai aumentar e outra, já queria engatar com vocês, esses países, então, eles estão abertos ao diálogo? Exato. O que acontece é o seguinte, vamos citar um exemplo aqui de uma indústria frigorífica X que tem aí 10 produtores como seus fornecedores. Se um desses produtores tiver um problema relacionado ao que está no regulamento da União Europeia, esse produtor, obviamente, ele será bloqueado, até aí tudo bem, entretanto, a indústria frigorífica também pode sofrer sanções, ela também pode ser bloqueada e aí os outros nove pecuaristas que não têm nada a ver com essa situação também vão poder sofrer as consequências desse bloqueio. Então, esse é um dos pontos que a gente colocou na discussão em junho, quando nós fomos lá para a Europa conversar com os representantes. Agora, existe aí, foi veiculado algumas notícias sobre uma reaproximação da União Europeia com o Mercosul para tratar sobre o acordo União Europeia-Mercosul. E isso é muito positivo, porque a gente percebe que, de fato, está tendo uma nova situação, muito por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, que faz com que a Europa acabe ficando desabastecida de alimentos em algumas regiões e também tendo necessidade de novas fontes de energia. Então, surgiu essa possibilidade de renegociar todos esses acordos relacionados à negociação Mercosul-União Europeia e isso abre a possibilidade para que aquilo que a gente apresentou em junho como propostas do Estado de Mato Grosso para a União Europeia seja apreciado agora nessa nova rodada de discussões entre Brasil e União Europeia. Então, Bruno, essas barreiras, elas não ajudam a resolver a questão do meio ambiente e a sugestão é cooperação, então, na área ambiental, diálogo e não sanções. Exatamente. A gente precisa estabelecer um diálogo para a cooperação. Eu cito, assim, como exemplo, a China, que passou a exigir do Brasil que somente sejam enviados animais, carnes de animais abatidos até 30 meses de idade. Isso fez com que, nos últimos 10 anos, aqui no Mato Grosso, por exemplo, a gente aumentasse e elevasse a quantidade de animais produzidos até 24 meses em números, assim, muito grandes. Então, em 2011, a gente abatia somente 5% dos animais com até 24 meses e, em 2021, a gente passou a bater 37% dos animais com até 24 meses. Ou seja, a China participou do mercado, incentivou produtores, indústrias frigoríficas, bonificou esses produtores e indústrias frigoríficas e isso fez com que a gente aumentasse a produção de animais precoces, que, além de serem de melhor qualidade, eles também têm uma sustentabilidade muito grande, muito maior na produção. Ou seja, né, Bruno? Além do que você citou aí, em relação ao boi padrão China, né? Que ele é abatido com menos tempo e fica menos tempo também no pasto e emitindo aí, diminuindo a emissão do metano. Agora, o país, né? O Brasil tem o Código, tem o Florestal que completou 10 anos aí, tem projetos e ações que envolvem aí a produção sustentável. Você também citou aí a relação ao boi padrão China. Ainda existem desafios, né? Como recuperar mais áreas de pastagem, né? O Brasil precisa avançar nisso. Aí o Plano ABC+, traz isso também. O mercado internacional, então, ele precisa enxergar o que o Brasil busca superar esses desafios, ou, Bruno, e que, se bem aplicar metas já estabelecidas, pode, então, ser parte da solução ou ainda, aos olhos do mundo, o Brasil é um problema? Olha, o Brasil e o estado de Mato Grosso avançaram bastante em todas essas questões relacionadas à parte ambiental e sustentabilidade. Existe uma falha muito grande do nosso setor em fazer essa comunicação internacional de maneira assertiva. E talvez seja por isso que, muitas vezes, existe esse pré-conceito dos europeus e de outros mercados em relação ao nosso sistema de produção. O fato é que, por exemplo, aqui no caso do estado de Mato Grosso, a gente tem pouco mais de 90% dos abates realizados, né? Esses abates são realizados sob verificação de critérios socioambientais. Então, a gente pode dizer que mais de 90% já é verificado, entendeu? Então, assim, existe uma necessidade muito grande da gente melhorar a nossa forma de comunicação com esses nossos clientes e eles, assim, passarem a enxergar a gente como produtores de carne bovina de qualidade e em critérios de sustentabilidade. O projeto aí, né, que está tramitando, ele pode ser negativo, então, para o setor de carne bovina brasileiro? Pode ser negativo, sim, né? Esse projeto que está sendo vinculado, trabalhado lá na União Europeia, pode ser negativo, sim, a produção brasileira, mas o nosso trabalho, junto com as demais autoridades, é promover aí essa reorganização e essa reestruturação do regulamento para que seja benéfico para as duas partes. E vocês aí, do IMAG, tem um outro, na agenda de vocês, um outro encontro aí para continuar essa promoção? Sim, nós temos. Está planejado ainda para esse segundo semestre duas ações. A primeira delas é a visita desse time, né, que a gente conversou na Europa aqui no estado de Mato Grosso para conhecer o nosso sistema de produção e, além disso, nós estamos programando participação na COP, que vai acontecer no Egito, em novembro, para que a gente possa também levar as informações sobre o que a gente está fazendo aqui e os resultados positivos alcançados no estado de Mato Grosso. Bruno, para a gente já ir finalizando aqui, você acredita que a partir de agora, então, essa barreira ambiental aí, né, nesse projeto que a gente está discutindo agora, esse projeto europeu, ele sempre vai estar presente, então, em grandes negociações comerciais daqui para frente? Sim, sim, esse tema ambiental, social, é um tema importante. Hoje, a Europa que está falando, daqui a alguns anos vai ser a China, daqui a outros anos vão ser outros mercados, então, esse é um tema importante que a gente sempre tem que ter atenção e sempre tem que oferecer respostas todas as vezes que perguntas forem realizadas. A grande vantagem é que, sim, nós temos essas respostas e elas são muito boas, nossos resultados são muito bons, então, a gente só tem que aprender a se comunicar um pouco melhor para transmitir todas essas boas ações que a gente está realizando aqui no país. Está certo, comunicação e mostrou o que o Brasil já está fazendo, né, Bruno? Eu conversei, então, com o Bruno Andrade, que é diretor técnico operacional do IMAC, mais uma vez, muito obrigada, e qualquer novidade aí em relação a esse tema, a gente volta a conversar, então. Muito obrigada mais uma vez, viu, Bruno? Muito obrigado, Adri, obrigado pelo convite, uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.